Essa é a nova do Felipe, essa é a nova sensação Senhoras e senhores, preste muita atenção Vai com tudo Bunda, 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 bunda no chão Ela se exibe toda, se exibe toda, ela se exibe toda Chamando atenção, quando o Felipe canta, elas descem assim Vai com tudo Bunda, 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 bunda no chão Dispirai para a mulher Bunda, 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 bunda no chão Essa é a nova do Felipe, essa é a nova sensação Senhoras e senhores prestem muita atenção Vai com tudo Bunda 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 no chão Bunda 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 no chão Bunda 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 no chão Ela se exibe toda Ela se exibe toda Chamando atenção, quando o Felipe ganta Na galera dessa S.O. Vai com tudo Bunda 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 num chão Bunda 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 no chão Sibiré bere para a mulher Bunda 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 no chão Bunda 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 com tudo FUN